Você é muito didático. Reflexões sobre práticas de ensino. Eu sempre leio aqui nos comentários do canal e também no meu dia a dia, muitas pessoas dizem, você é muito didático, você se expressa bem, você tem uma boa didática. Pensando nisso, me veio à mente uma temática para um vídeo, para a gente questionar o que é a didática. O que significa isso, você ser muito didático? É possível ensinar a didática? Ou a didática é um dom? Você nasce com ela ou você pode ser algo adquirido, você adquire procedimentos didáticos? Então, todas essas reflexões para quem está aí tentando ensinar alguma coisa, que vai ensinar, professores, orientadores, a gente tem muitos professores que seguem o canal, muitos estudantes de letras que vão ser professores. Então, hoje aí, um videozinho, um pouco aí, falando sobre a didática e a arte de ensinar. Você é muito didático, dá para ensinar a didática? Vamos pensar aí o que é a didática, então. Vamos pegar lá em Vera Kandal, 1991, página 14, que diz, A didática, numa perspectiva instrumental, é concebida como um conjunto de conhecimentos técnicos sobre o como fazer pedagógico, conhecimentos estes apresentados de forma universal e, consequentemente, desvinculados dos problemas relativos ao sentido e os fins da educação, dos conteúdos específicos, assim como do contexto sociocultural concreto em que foram gerados. Então, a didática, muitas vezes, é tomada como um instrumental. Ela é uma teorização, a didática geral, a disciplina que tem nos cursos de licenciatura, na licenciatura em pedagogia e tantas outras, como alguns apontamentos teóricos, que se reuniu ao longo do tempo, desde Comênio, que foi o primeiro lá, né, na Grécia, Roma, a tratar da didática, até os dias de hoje, então foram fazendo-se teorizações acerca de um saber universal de como ensinar. Então, é preciso, quando a gente fala em didática, olhar a prática dos educadores e as práticas dos educandos, que geralmente se faz num ambiente escolar, mas permeado por uma sociedade. Então, quando vamos pensar em como ensinar, nós temos que pensar em tudo isso. Eu sou da opinião de que didática aprende sim. Didática não é só um dom. Então, é claro que há certas pessoas que têm mais facilidade para transmitir conhecimento, para aprender, para divulgar, para se comunicar. Então, para essas pessoas, já tem um dom anterior, mas que será desenvolvido com a prática pedagógica. Mas, aquele que quer se formar um professor, ele pode, através da prática, ir aperfeiçoando a sua didática. O didático é uma coisa que adquire no dia a dia, no contato com os alunos, no olhar cara a cara, nas práticas pedagógicas do dia a dia dentro da escola. Você, às vezes, aplicou uma atividade, o professor, às vezes, planejou aquela mega atividade com todo o coração e achou que ia ser uma grande atividade e chegou na sala foi uma catástrofe. Ou, ao contrário, você acha, ah, essa atividade aqui não está lá grande coisa e você aplica e ela te dá vários resultados. Então, a didática é prática, é você avaliar, você... Então, a disciplina didática geral, ela te dá um caminho, ela te dá um start. Mas, quem vai desenvolver essa prática didática é o professor na sua docência, na sala de aula, no seu fazer pedagógico. É, nós precisamos também pensar hoje que os nossos alunos têm mudado, a tecnologia tem alterado o ritmo da escola e nós precisamos levar em conta também esses pressupostos, essas tendências, para que possamos fazer um ensino com qualidade. Mas, se eu separei, para ajudar e para facilitar aos professores que querem desenvolver uma boa didática, algumas dicas, são oito dicas que eu preparei, que podem colaborar. Lembrando que não é regra, não é estatuto, é apenas algumas considerações que funcionaram para que eu adquirisse a didática. E para que hoje muitas pessoas possam me falar, você é muito didático, o que me enche de satisfação, porque eu estou conseguindo transmitir um conhecimento e enraizá-lo dentro desse público, né? Então, a primeira é ser simples. Para você ter uma linguagem didática, não se deve ter aí complicações, termos muito difíceis, linguajar muito elaborado, né? Você precisa ter aí um equilíbrio e ser simples é sempre o melhor caminho. O segundo é o conhecimento de que se ensina. O passo número dois é você conhecer a fundo o que você vai ensinar. Só conhecendo, aprendendo, lendo, refletindo e trazendo essa bagagem ao longo de toda a sua vida como professor, é que você vai ter uma boa didática. O terceiro é preciso ter paixão pelo que ensina. E eu nem coloquei amor, gostar. É paixão mesmo. Tesão. Você sentir bem ensinando, gostar de fazer vídeos como eu faço, por exemplo, aqui. É esse o segundo segredo. O quarto, que é muito importante, é conhecer o público, conhecer o seu alunado, investigar de onde ele vem, estabelecer uma parceria. É claro que o professor não pode ultrapassar o lugar dele de professor, mas também não ser aquele professor engessado, que é uma máquina que apenas dá comandos. Ele precisa interagir com o seu alunado. O quinto, possuir bons recursos pedagógicos, boas atividades, desenvolver estratégias, testar atividades e ou replicá-las ou abandoná-las. Isso é um fator muito importante. O sexto, que esse não depende só do professor, que é ter bons recursos materiais. Um bom data show, um bom equipamento, um bom espaço, um espaço bonito. A professora Elânia Solini, com quem eu desenvolvo trabalhos, fala muito da beleza dentro da escola, que precisa ser um ambiente gostoso e prazeroso para se ensinar. Mas nem todos são possíveis. Nós sabemos dessa limitação, dessa questão de recursos, dessa questão da estrutura governamental e tudo mais. Esse é um ponto que nós precisamos lutar por ele. A comunicação, cuidar e zelar pela linguagem, pela comunicação, ter vontade de comunicar, se expressar com clareza, desenvolver um bom contrato comunicativo. E o oitavo, pra mim, fecha todos os outros, que é o respeito pela pessoa humana. Temos que ser éticos, temos que ter consciência daquilo que o outro é, das suas limitações, sem agredi-lo, promovendo um desabrochar igual a crisálida desabrocha numa borboleta. Então nós precisamos respeitar a pessoa humana. E aí, logo, logo, todo mundo vai estar falando, você é didático. Desenvolva suas habilidades, busque as pessoas mais experientes para trocar ideias, observe também. Quem está fazendo estágio na Letras, pode observar muito no estágio de observação e não observar só um professor, observar mais de um, uma escola diferente da outra. E aí nós vamos aí falando sobre didática. E aí E aí E aí E aí E aí E aí